Música Vem, toma o teu lugar Vem, toma a vida como 생명 Vem, toma o teu lugar Entrego a ti, Senhor, meu Deus Aguarda o meu coração O teu jardim particular É enregar-me com calção Pra que eu possa exalá-lo, eu sei Vem, me torna o teu lugar Vem, me a vida incomodar O trono de louvor É treva-te, Senhor E o meu Aguarda o meu coração O teu jardim particular É enregar-me com calção Pra que eu possa exalá-lo, eu sei Cabe para as águas Pra te alcançar Nos lugares altos Aonde estás Estás acertado Na cima de todos Tão grande Tão grande tu és 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 Obrigado.